Muito obrigado pela sua companhia, estou aqui de volta com o 7 Days to Die, hoje é dia 105, é o dia da nossa 15ª lua de sangue, cara, é 2h22 já da tarde, meu Deus do céu, eu fiquei aí minerando, pegando ferro, cara, peguei um pouco de madeira, na verdade peguei chumbo, chumbo, enfrentei algumas samaras fazendo isso, porque ferro e chumbo, ela é danada, ela vem, e, bom, essa base aí a gente fez bastante coisa nesses últimos vídeos, né, heliporto, pintamos, mudei a porta pra frente, eu também tive que botar agora nova, refazer a colheita, né, colhi, plantei de novo, e bem, cara, eu tenho que começar agora aqui rápido, preciso preparar a base lá, levar itens e munições e tudo mais, 2h30 da tarde, a gente tem que colocar logo coisas naquela base, pô, fizemos um fosso, fizemos tanta coisa nessa base, né, meu Deus, estou tão, tão feliz por ter adiantado, agora vou poder focar nas missões também, bom, galera, antes de começar, deixa o like aí, se inscreve, pessoal, vai lá, deixa o seu like, se inscreve nesse vídeo, prescindir o canal, pessoal, é muito importante pra mim, pro canal, preciso muito que o canal cresça, e eu consigo também me motivar a trazer conteúdo, não, de contas, não é muito fácil, todo dia gravar aí vários vídeos por dia, e mandar aí pro YouTube, né, cara, é tanta, demora, faz tanta, é uma trabalheira, se você curtir, deixar seu like aí, se inscrever, nossa, é muito bom, vamos lá, tudo limpo, tudo pintadinho, maravilhoso, gostei muito desse chão, bom, olha só, tá vendo aqui essa rachadura, isso aqui é uma rachadura de quebrado, cara, então essa tinta branca, ela te permite ver essas coisas aqui, ó, deixa eu botar um cimento, tem vários pontinhos desses, assim, às vezes que eu passo o óleo, aqui tá quebrado, tá ligado, e se não fosse essa tinta branca, eu não ia saber, bom, vamos lá, vou parar de brincar aqui, meu Deus do céu amado, eu vou ter que, eu não vou tirar minhas ferramentas por enquanto, tá, vamos voltar aqui, parado aqui, é, o que eu posso levar pra lá, velho, umas vitaminas, eu fiz já pensando nisso, o recog, interessantíssimo levar o recog, e água, tá, essa água mineral também é ideal pra lá, porque eu uso muito, muito buff, que me deixa seco, com a goela seca, olha quanta colheita eu já tenho aqui, e aqui eu tenho as sementes delas, aqui em cima separado, sabe que eu vou tentar plantar essas árvores em volta aqui da base, claro, deixando uma distância assim, pra eu conseguir ver a galera, né, mas eu vou gastar essas sementes ainda, deixa eu ver só, vamos ver se as mesas aqui como é que estão, acho que tá tudo vazia, tocando pau aqui no aço, tocando pau aqui nas pontas de bala, e aqui tá fazendo cimento, deixa eu botar mais aqui, e aqui tá fazendo cimento também, tá, bom, vamos lá, vamos levar a munição, 9mm, né, vamos levar, vamos levar essas que estão compactadas, mais duas, pra fechar aqui, 762, vamos levar também, claro, né, vamos levar aqui, uma linha pelo menos, e cartucho, eu não sei se eu deveria levar cartucho, mas eu vou levar, e também, será que eu levo? 0.44, vamos levar tudo, cara, uma coisa, eu não tenho bala de lança-foguete, né, eu tenho molotov aqui? Ah, eu tenho molotov, se eu tivesse bala de lança-foguete, eu levava até os lança-foguete, tem um lança-foguete, deixa eu levar o 4 aí, sobe, 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 meu querido, uuuh, meu Deus do céu, amado, santo espirito, vamos sair fora, bom, atenção, esse teto ficou baixo, hein, mas agora já era, eu acho que, eu poderia ter feito um bloquinho só mais alto, esse teto ali, a base toda aí ficaria um bloco mais alto, que acaba ficando um pouco claustrofóbico, eu ia entrar com o carro isso aí, uuuh, radical, meu irmão, vamos lá, a base tá linda, bonita, tá arrumada, quero ver se eu tenho ferramentas, é, de reparo aqui dentro, tá com munição, tá com munição, tá, a gente tá com 16 inimigos dessa vez, vou manter o que tinha no último vídeo, pois, a gente teve problemas, né, deixa eu pegar isso aqui, a gente teve alguns problemas com, com a galera, então, eu achei melhor manter só pra gente testar um pouco mais agora, ah, eu tinha munição de cartucho aqui, e também tem munição de .44, ui, cara, achei que eu só tinha isso de 9 milímetros, né, porque tá compactada daí, ela fica diferente, tá, vamos lembrar, não, calma aí, isso aqui, como assim, bad feeling? Vamos botar essa ferramenta aqui, porque eu já vou vendo se tem alguma coisa quebrada, tá vindo alguém aí? Tá vindo alguém aí? Ih, eu acho que é um, é um rastejante, até chato, né, cara? Porra! Sobe aqui, velho! Ele não sobe, né, ele é otáriozão! Tá, vamos ver aqui, as torretas, a gente vai botar... Poderia deixar ter essas torretas, se não quebrar, né? Vou carregar... Estão carregadas... Tá carregada! E essa aqui... Tá carregada também! Muito bom, velho! Pronto! Tá na mão! Vamos ficar olhando aí, se tem alguma coisa quebrada, que talvez tenha passado... Mas eu acho que não tem, não, eu... Conferi bastante... Passei um bom tempo aqui fazendo isso... Vamos dar só um confere aqui na eletricidade das coisas, cara... Tudo ligado aqui... Tudo ligado aqui... Pá, pá, pá... Um... Um não confere aqui... Maurícia... Eu vou ter que te pegar por um instante... Não, tudo bem... Eu vou querer ligar as coisas, tá ligado... Ah, não tô a fim de ter surpreso não... 15, 15, 15... Tá tudo ligado aqui... As lâminas tão funcionando... É... Os choques, né... Estão funcionando... Tranquilão então, né... Tá, as torretas tão vindos daqui... Aqui embaixo é o choque... E aqui são as lâminas do lado de cá... E as lâminas do lado de lá... Se eu desligar aqui, para as lâminas... Do lado de cá... Se eu desligo ali, para as do lado de cá... Se eu desligo aqui, o choque desliga... E se eu desligar aqui... Torretas desligam... Não tem mais energia... Perfeito, velho... Tudo funcionando então... Tá com... Tá com munição, tá ligado... É... Vamos voltar essa... Esse alicate... É... O que eu podia fazer... Eu podia botar... Ah, eu já vou ficar com essa ferramenta de reparo aí... Porque daqui a pouco eu estou de volta... E eu vou usar essa até eu... Eu achar uma level 6 para cá... Eu quero trazer uma level 6... Será que eu ponho mais uma torreta aí em volta da base? Ou ali na frente? Queria testar gradativamente essas coisas, sabe... Eu podia botar torreta de... De espingarda também... Aqui assim, ó... Galera que vier aqui embaixo... Se eu tiver torreta de espingarda eu vou botar... Vamos procurar lá na base... Paraná... 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 Só tem de submetralhadora... O men... Opa... Botão errado... Vamos ver aqui... Torreta... Ô meu Deus... O que está acontecendo comigo? Vamos doido... Vamos doido... Torreta... Torreta... Torreta de espingarda... Meu... Meu... Cacete... Sete minutos... Para fazer um... Não vai dar... É... De submetralhadora... Eu... Eu gosto muito de submetralhadora... Eu tenho sete aqui sobrando... Mas daí... Eu não sei... Eu tenho medo que... Galera... Eu vou levar... Eu vou levar... Eu vou levar... Eu vou levar... O solo... De aço aqui também... Confere... Lá eu tenho tudo né... Também nem preciso... Vamos botar isso aqui para cá então... Essa aqui para cá... Uh... Lá eu vou inventar para minha cabeça... Me incomoda um pouco a ideia... De pensar que a galera... Vai ficar batendo... Na gaiola... Embaixo... Então por isso que eu estou... Vendo esses negócios... As torretas... Sabe? Então daí assim... Credo cara... Eu tenho medo dos movimentos... Então por isso que eu estou pensando... De botar uma torreta aqui ó... É... Sei lá... Virado mais para baixo possível... Eu podia botar até aqui no canto... Virado para trás assim... Eu acho que é mais negócio botar aqui atrás... Vamos fazer um teste... Vamos... Tudo vem através de uns testes né cara... Vamos puxar aqui... Daí... Torreta né... Então... Puxa daqui... Para cá... Liga esse encrenca... E liga elas... E vamos ver como é que fica a mira aqui... Parece que vai pegar né... Certo... Tá... Daí é o seguinte cara... Não tem muito... Não dá para botar assim... Alguma coisa... Deixa eu ver aqui ó... Lembra aquele sarrafinho que eu falei? Vamos botar avançado... Ó... Ficaria aqui... Tá... Esquece... Vamos ter que fazer de madeira... Porque eu não sei se vai dar certo... Dezoito horas já... Ficar ligado... No horário... Avançado... Aqui... Dei a escada de andar em baixo... Essa aqui né... Avançado... Aí ó... Eu vou botar até aqui na frente... Será que vai virar assim? Aí... Rapaz... Raparigo... E daí aqui... Não vai dar porque tem escada né... Mas eu duas proteções aqui já... E... Não cai meu querido... Amiguinho... Cuidado... Amiguinhozinho... Mas é para eu botar aqui em cima ó... Passou... R... Aí... Ó... Faz uma... Um... Proteçãozinho... Tá... Eu vou botar velho... Vou botar... Já me decidi... Na verdade... Não é que eu vou botar... Eu... Já fui... Já tá colocado... Não tem mais o que pensar... Vamos puxar aqui... Vamos botar... Os breguetes... O breguete em cima... Calma... Vamos começar que nem eu fiz a outra né... Botando... Ah... Meu Deus... Vou botar primeiro... Tá... Esquece... Não tá dando... Vou botar primeiro... Bastãozinho... Bastãozinho... Puxar no avançado... Aí... Fechou... Agora vamos copiar aqui essa forma... Vamos aí... Copiar... Formato... Lindo hein... É isso aí... Ui... Que braceira... Eu vou ter que fazer upgrade com o material daqui... Eu não vou até lá na base pegar de novo não... Quero de frente que nem a outra... Assim ó... Né... Tá... Não cai, querido... Não cai... Não cai... Tempo para... Quedas... Atenção... Agora em cima... Uhum... Então esse será o nosso teste cara... Mais uma torreta... É meio doidura botar mais uma torreta aí... Fala bem real para ti... Tá... Vamos puxar... Madeira... Pedra portuguesa... Cimento... E aço... É... Vou meter tudo mesmo... Vou meter tudo... Qualquer coisa eu quebro tudo... Vou fazer o upgrade daquele... Daquele batãozinho de aço lá... Se não... Se não... Vão quebrar ele... Cadê? Não consigo nem enxergar né... É... Olha ali... Tá... Ele fica escondido... Quebrou... Já era aquele ali cara... A peça mais importante para... Para proteger... Vai... Ia cair... Que é essa... Escada de baixo aqui... Vai... Pronto... É... Aqui eu consigo colocar um... Uma... Escada até... Deixa eu botar uma... Certinha... Viradinha... Aí... Ó... Não preciso ficar tão... Pronto... Mas aqui não dá porque tem a minha escada... O que eu posso fazer é transferir essa escada daqui... Para cá... E daí botar a proteção aqui... Mas eu não vou fazer isso agora não cara... Aqui eu botar... Botaria um... Um bloco vazado... Aqui... Tiraria esse bloco... Botaria a escada para cá... E... E o que mais? Eu acho que seria isso... Daí... Eu posso deixar a escada continuando aqui para cima... Que daí eu entro por essa... Porta né... Já que ficou tão bacana aí de entrar... Tá... Mas agora vai ficar desse jeito... Não tem o que fazer... Vamos botar a munição aqui nessa encrenca... Vamos guardar o material primeiro... Antes que eu esqueça... Depois eu vou ter que pegar de novo né... Ah... Esse aqui... Esse aqui também... Esse aqui depois eu vou guardar na base... Vem para cá você... Vem para cá você... E isso aqui a gente arruma... Para o formato... Mais utilizado... Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Beleza... Tem que trazer mais munição... De... Torreira... O que que tá fazendo esse barulho? Já brinde fechando... Ah... É a porta do coisa... Do cofre... Fechou o municiado... Fechou o municiado... Aqui também... Vamos desligar né... Para não... Ficar gastando... Bateria à toa... Cara... Beleza hein... Vou voltar para minha base... É... Vou voltar para a base... Vamos... Guardar o que precisa... Trazer o que precisa... Que a gente tem pouquíssimo tempo... Eu vou levar a broca... Eu deixei fazendo aqui... É... Torreta de espingarda... Três né... Porque eu só tenho... O sensor para isso... Se não deixava mais... Cara... Falta menos de uma hora... É... Vamos correr... Estou com a Maurícia... Já nos meus braços... Abre... Gostei demais... Essa garagem aqui tá... Eu paro o carro... Ela já abre... Eu já entro por ali... Não preciso ficar volando escada... Vamos parar essa fubica... Mais para frente... Como sempre... A Maurícia... Vou guardar no armáriozinho... Dentro da base... Ai meu Deus... Eu tenho que... Quebrar um pouco mais... Desses entulhos... Nossa... Que cavalo de pau... Doido... Parou... Parou... Cavalão de pau... Vé... Beleza... Torretas... Armadas... Vamos fechar aqui... Abrir aqui... Querido... Não comece a embaçar... Hein... Pois bem... Brother... Vamos primeiro começar aqui... Ó... M60... Rifle... É... Para consertar né... O que mais? Vamos levar o recogo... Vamos levar isso aqui... Levar a água... Ah... Com certeza... Isso aqui para consertar também... Isso aqui para consertar... Eu não sei... Acho que vou levar isso aqui também... O cimento eu não preciso... É... Através do polímero... O que mais? Alicate... Acho que eu não vou precisar de alicate... É... 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 Madeira... Fazer upgrade... Precisa de madeira... Beleza cara... Eu tenho... Um pouco de munição de cartucho... Que eu não... Não vou precisar também... Tenho mais... Munição... Tu quer saber... Eu não vou precisar dessas... Uma... Duas... Três... Duas eu vou deixar aqui... O resto eu vou pegar de... 762... Que... Vai ser o que eu mais vou usar... Beleza? Vamos ligando tudo então... E esperar um momento... Décima quinta... Lua de sangue... Começando... Quatro minutos... Através as torretas... Deixei as do meio aqui... Destravadas... E só através as das laterais... Então... Não estamos... Não estamos com força máxima... E as novas que eu coloquei... Mais atrás... Tá tudo travado... Pra... Pegar a galera... Vamos tomar recog... É... Elixir... Um... Dois... Três... E já vamos tomar recog... Puta lá vem... O primeiro cara que eu vejo é um policial... É mole... É mole... É mole velho... Primeiro cara que eu vejo é um policial... Oi Primeiro que chegou no choque Policial, cara, tem que ir dali Não adianta Só tô tozinho aqui na Na M60 também Olha, eu tô achando que eles tão subindo mais rápido, tá? Eles não subiu tão rápido assim Caralho, velho Tu viu isso? Caiu duas Duas lâminas ao mesmo tempo Filho da... Meu velho, quebrou uma aqui Calma aí Ele quebrou todas as lâminas praticamente Ah, não, 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 não Me irritou demais Cara, cara, ele quebrou todas as lâminas praticamente, velho Sai, pirâmide, sai, sai, sai daqui Sai, sai, chega Vamos lá, quebrou duas ali Duas aqui E uma quase foi Eu que consegui consertar antes de... Ai, eu odeio tanto esses policiais com toda a minha força Eu odeio eles Hoje é a noite dos policiais, cara Não para de vir O que que está acontecendo aqui? Ai, meu Deus do céu Olha lá quanto policial, cara Sai, piranhão, sai, sai Sai, piranhão, sai, sai e eu acho que vou ter que dar uma baixada nessa na saia aqui da base tá ligado abaixar um pouco isso aqui ó essa parede e você não vai conseguir acertar minhas torretas velho elas estão protegidas por escadas de andaime para de explodir irmão olha ali quebrou outro outro lâmina tá difícil cara eu vou pirâmide tão chato velho esse bicho é tão chato eu vou ter que ir lá fora consertar as paradas cara quer saber desliguei minha luz vamos travar tudo aqui por um momento acabou munição também né acabou munição por isso que eu tava na merda não porque eu tenho que consertar as paradas velho se não meu deus bicho tem que consertar aqui olha lá a passar vassoura passa a vassoura e olha quanto policial não impossível se não tem nenhum sentido eu entendi que não vem ninguém tem dia que vem só vem vamos lá vamos lá calma lá quebrou beleza agora é hora agora é hora quebrou quebrou tudo quebrou tudo quebrou tudo metade ah tem que acender antes não jumento oh meu deus oh meu deus pegou fogo em mim socorro socorro eu estou queimando oh meu deus do céu ai caramba que bela porcaria eles estão explodindo demais cara não deu nenhuma hora de luta de sangue vou ter que ficar por aqui mesmo tem muito policial é muito aço desligar consertar isso aqui ó aqui aqui atirar vamos descer já aqui vai faltar munição para torreta um dois três 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 eu vou ter que botar lá lá pra fora também né fechou tô ficando surdo velho vamos ver como é que tá as torretas aqui fora tá bem tô tirando mas nem tanto e essa aqui também também quando a galera vai vir de trás acho que elas vão atirar mais sai sai tia zona sai sai novo nível segunda vez que sobe de nível falando nisso acho que eu tenho que tomar um recolhe aqui olha quem tá vindo olha quem tá vindo meu deus meu deus ele vem ele vem chicoteando pro lado velho demolido demolido chamei eu não consegui nem falar eu tô eu tô me cagando tudo que eu não consegui nem falar vamos deixar só as meio travada tá eu tô primeiro que eu tô primeiro que eu tô ficando surdo vai trava no choque aí o choque pelo menos tá funcionando ainda são os outros mais um lá e vem vem de moda e 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 ficar ligado aqui que vai acabar munição Vai, vai, vai Vamos passar a vassoura É Não é nem uma da manhã ainda Eu já perdi Uma Duas, três, quatro, cinco Três Sete lâminas Sete lâminas, cara Das doze Tirando as lâminas, cara Até que eu tô gostando do desempenho dessa vez Tirando esse aço Todo que veio aí no começo Parou de vir policial Minha vida melhorou muito Pode até vir os demolidores aí que tão vindo Os adiativos também, ó Olha o quanto a bolsinha lá embaixo, ó Que maravilha Eu quero... Tô curiosão pra saber como é que tá lá na frente Ah, vamos ver as torrentes aqui Olha Olha quem vem lá Muito legal porque ele para no choque, ó Ele fica na posição pra eu tirar Eu podia, na verdade Usar só o rifle Porque Eles param no choque, ó É só mirar na cabeça e dá-lhe Então é só Agora com o metralhador Aí com a... As habilidades A minha... Eu posso ficar na mira Que a minha stamina não cai Vamos dar uma olhada nas... Nas torretas aqui de fora, vamos Ah, acabou Comi, comi, comi Caralho, velho Tô sem munição Pras torretas Ah não, tem aqui Ui Ui, vamos abrir tudo Vamos abrir tudo Ah, eu acho que tá... Comi, comi Vamos ligar isso aqui também É, eu preciso trazer... Preciso de muita munição... 9mm Ah, isso aqui nem gastou tudo ainda Meu Deus, cara Que chuvarada de 9mm de torreta, meu Vocês estão ouvindo? Novo nível Meu Deus do céu Vem, querido, vem Trava ali Tchau pra tu Vem, vem Tchau pra tu Bolsinha Tchau pra tu Deixar pra vocês tudo aí Ah, o vovãozinho Pecado Olha aí, ó Tchau Duas da manhã Mais duas horas A gente acaba com essa história aqui Bom, vamos dar uma... Tomar mais um Elixir É uma pena que... Ô meu Deus É uma pena que eu não tenha mais o Recog Ô meu Deus Tem que abastecir, cara Ih, velho Tem que acabar logo o salo de sangue aí Porque eu trouxe pouca munição de 9mm Na verdade eu nem fiz muito assim É que tá indo demais mesmo Tem que dar uma... Incrementada com... É... Espingada de cartucho Tá vindo urubu aqui em cima Acho que tá, né? Tô vindo Tem urubu aí, galera? Acho que sim Quase três horas da manhã Mais uma hora vai acabar isso aqui Eu acho que vou ter que dar uma segurada na galera, hein? É... Com a M60 aqui na frente Pra poupar um pouco as torretas Que elas tão gastando muita... 9mm Sai, seu buto É que hora pra acabar a munição, cara? Vem na hora enquanto me bica a retina Aí, vamos dar uma segurada aqui na galera Eu tenho mais munição de 7.62 do que... De 9mm, tá ligado? Então, vamos... Sai, seu buto Ah, meu Deus Caí Socorro Socorro Filha da mãe Te odeio, urubuzão Te odeio Sai daqui, cara Chato Ih, olha só Acabou a munição Acho que acabou a munição Acho que acabou a munição Acho que acabou Ah, meu Deus 30 minutos Morre, policial É... Morre, morre, motoqueiro Sai, pessoal Acho que até tem um pouco de munição aqui Mas eu não... Eu vou ficar atirando Eu ganho até mais XP Urubu vindo Ah, meu Deus Ah, meu Deus Isso Dorme no sono Toma, toma Aí, 15 minutinhos Vou acabar Tem alguém aqui? Não Delícia, hein Estamos conseguindo segurar Mais um nível Subiu 4, 5 níveis, cara 4 níveis com certeza Sai do cachorrinho chato 10 minutos Tem uma torrita funcionando ainda Oh, meu Deus Essa M60 Faz toda a diferença Ela parece uma vassoura Simples assim Uma vassoura Varrendo a coisa mais fácil de ser varrida Acabando, ó Chega, chega, pessoal Chega Voltem pras suas covas Quero só ver a Samara aí Que ela vai vir Você pode ter certeza Só ficar de olho Quebrar algum degrau, será? Ó, gangue do Urubula vindo Acho que acabou, hein Deixa eu só dar uma carregada nas armas Que daí eu Eu posso tirar todas as munições e E descer só com o que tem nos pentes Uh, yeah Não veio o Samara, tá? Mas tem Urubu perto, hein Mas olha, velho Que chato Vou botar a Maurícia aqui Como aí? Ela me ajudar Tomar o Recorg Eu já meti o óculos E vamos atrás do É, os Urubu? Se for Urubu não tem problema Vamos pegar aqui Ah, tomara que venha Bastante mapa, cara Já veio onde que eu tô vendo Ai, adoro Não quebraram nenhum lugar, hein Vem aqui, Maurício Vem aqui, Maurício, rápido Vai tudo pra ti Delícia, rapaz Várias bolsinhas de vermelhos Do Bobacão do Demolidor Aí, ó Quebraram uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Sete lâminas Eu vou falar bem real, tá? Não Não é assim normal eles quebrarem Mas também não é incomum Porque as lâminas não estão protegidas Nenhuma protegida Cês tão me irritando Certo, tão me irritando, velho Chega, né? Chega Mais um lá Tá, Maurizate Vem aqui E vamos ver seus itens Com os meus itens Os nossos itens Isso aqui veio Que veio Mas olha, velho Tu vai ficar vindo Meu Deus do céu Eu quero ver aqui o spoiler Nossa Veio um mapa do tesouro só Bastante comida Armaduras pra vender Munição veio também Mas não tanto quanto a gente gastou, né? Olha quanta peça pneumática Ferramenta pneumática Duas brocas level 6 Todos os livros eu já li Então não tô nem preocupado mais com o livro Virodes Que eu vou enfiar não sei onde E é isso Isso aqui Ah, achei que era uma vitamina Mas não Três latinhas do cachorro também Pra gente fazer elixir E repou o que a gente usou Eu acho que eu usei uns 4 ou 5 elixir E... Cara, não veio recog Outra coisa que eu poderia ver aí Que que é lá longe Ah, um gordão Não morreu Não morreu Não morreu Agora morreu Galera, eu vou ficando por aqui Essa foi a nossa 15ª lua de sangue A base se comportou muito bem A gente teve algumas perdas aí de lâminas 7 lâminas Perdemos pouco mais da metade aí das nossas lâminas Mas foi a única coisa que perdemos aí Pra mim Tá super bem Isso é uma parte só das nossas defesas, tá? Quero só dar uma olhada aqui A gente tá com toda a parte de... De... É... Postes também Conectados Porque se os fios estão passando Um... Dois... Três Se os fios estão passando é porque tem poste no lugar, né? Talvez eles tenham dado algum dano Mas mesmo assim não quebraram Beleza, pessoal? Vamos lá Deixa o seu like aí Se inscreva no canal Conto muito com essa parceria de vocês Ó, esse aqui Deu uma quebradinha Incrível Porque tá todo selado aqui dentro Nossa, esse também, ó Tá bom, galera? Deixa o like Se inscreva no canal Eu espero muito que você faça isso Conto demais Com esse apoio de vocês aí A gente se vê no... A gente se vê logo mais, tá bom? Eu vou ficando por aqui Esse foi Seven Days to Die E até o próximo